O Jock será puxado, mas o ultimate da Leona junto com o equalizador, agora sim travou o time da Kabum, que é obrigado a recuar. Pula com tudo, joga todo mundo na parede, a FURIA encontra uma luta sensacional que eles precisavam. Steps lá atrás, garantiu a eliminação e a galera da FURIA vai varrendo a Kabum, agora sim. O Ombu, o Combo funcionou e a FURIA garante 4 eliminações. O Jock até fez um excelente trabalho de controle, mas era muito dano para cima do seu adversário, para ser o seu aliado, desculpa, não tinha muito o que fazer. Excelente jogada do N também, que pegou os dois no teleporte, tanto o Rinho quanto o N, tanto quanto o Avenger, desculpa, e conseguiu esse controle. Conseguiu parar a iniciação, qualquer tipo de resposta adversária, talvez um bom ultimate noriana tivesse virado esse lance. E daí, nesse finalzinho, Gruntário, eu vi ao mesmo tempo a FURIA ganhando ou um pentakill do Aegis, porque se ele leva o Tyring, ele leva todo mundo. Recuda para cima do Steps, já foi eliminado pelo BRTT, a Pain puxa o gatilho no momento certo e o robô voou direto no N, a FURIA tenta resistir dentro da sua base. Belo equalizador, não deixa a FURIA continuar essa chegada. Ainda assim, o Team é engajado, ele aguenta muito, recupera a vida, mas é eliminado. Só sobrou o BRTT, que é detonado, o Tyring fica por ali. BRTT fez um triple kill, mas quem consegue o Ace é o time da FURIA, com o triple dele também, Tyring!